Eu te dei o meu amor e você recusou Eu fui um bobo, como louco, te amei que nem sequer pensei Eu fui um tolo, eu jurei nunca mais amar Pra não sofrer outra ilusão Mas ninguém pode comandar O impulso do coração Hoje eu te encontro outra vez Dizendo que quer fim e morar comigo Loucura vai ser de novo acreditar Mentira, mentira, eu não posso acreditar Mentira, mentira, eu não posso te perdoar Mentira, mentira, eu não posso acreditar Mentira, mentira, eu não posso te perdoar Eu te dei o meu amor e você recusou Eu fui um bobo, como louco, te amei que nem sequer pensei Eu fui um tolo, eu jurei nunca mais amar Pra não sofrer outra ilusão Mas ninguém pode comandar O impulso do coração Hoje eu te encontro outra vez Dizendo que quer fim e morar comigo Loucura vai ser de novo acreditar Mentira, mentira, eu não posso acreditar Mentira, mentira, eu não posso te perdoar Mentira, 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 eu não posso acreditar Mentira, mentira, eu não posso te perdoar Hoje eu te encontro outra vez Dizendo que quer fim e morar comigo Loucura vai ser de novo acreditar Mentira, mentira, eu não posso acreditar Mentira, mentira, eu não posso te perdoar Mentira, mentira, eu não posso acreditar Amanheci pensando em ti Tu és pra mim Meu sonho lindo Puro sentimento Eu não te esqueci Não é fingimento Sou louco por ti Arrependimento Nunca imaginei ficar sozinho Arrependimento Arrependimento Porque fui deixar essa paixão Amanheci Pensando em ti Ele está de volta Chico Salles É sucesso E Nelcinho Rodrigues Amanheci 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 Pensando em ti Tu és pra mim Meu sonho lindo Puro sentimento Eu não te esqueci Não é fingimento Não é fingimento Sou louco por ti Sou louco por ti Arrependimento Nunca imaginei ficar sozinho Arrependimento Porque fui deixar essa paixão Amanheci Pensando em ti Pensando em ti Eu ainda me lembro Quando eu te conheci Nós dois numa praça Teu rosto tão bonito Arrependimento Nunca imaginei ficar sozinho Arrependimento Arrependimento Sim Porque fui deixar essa paixão Amanheci Pensando em ti Pensando em ti Por que brigar assim comigo, meu bem? Se eu só quero te amar, só quero te amar Porque fazer da nossa vida o inferno Se toda noite eu só quero te amar Parei de beber Pra ficar com você Pra ficar com você Pra ficar com você Parei de fumar Pra ficar com você Pra ficar com você Pra ficar com você Não ligue meu bem para o que essa gente diz A gente vive tão feliz Eu amo você Eu amo você O nosso caso é um caso especial Briga de casal é coisa tão normal Eu amo você O que brigar assim comigo, meu bem? Eu só quero te amar Eu só quero te amar Eu só quero te amar Quê fazer da nossa vida o inferno Se toda noite eu só quero te amar Parei de beber pra ficar com você Parei de fumar pra ficar com você Não ligue meu bem para o que essa gente diz A gente vive tão feliz Eu amo você O nosso caso é um caso especial Briga de casal é coisa tão normal Eu amo você Não ligue meu bem para o que essa gente diz A gente vive tão feliz Eu amo você O nosso caso é um caso especial Briga de casal é coisa tão normal Eu amo você Por que brigar assim comigo, meu bem? Eu só quero te amar O que fazer da nossa vida um inferno? Se toda noite eu só quero te amar Por que brigar assim comigo, meu bem? Eu só quero te amar Eu só quero te amar O que fazer da nossa vida um inferno? Se toda noite eu só quero te amar Por que brigar assim comigo, meu bem? Eu só quero te amar Eu só quero te amar O que fazer da nossa vida um inferno? Se toda noite eu só quero te amar Hoje quando eu acordei E não vi você comigo Depois de uma noite de amor É triste acordar sozinho Só encontrei o seu bilhete Pedindo para eu esquecer O que será de mim agora Se ainda amo só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Momentos que estávamos amando Hoje quando eu acordei E não vi você comigo Depois de uma noite de amor É triste acordar sozinho Só encontrei o seu bilhete Só encontrei o seu bilhete Pedindo para eu esquecer O que será de mim agora Se ainda amo só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Não queria que fosse assim Nossa canção tocando Nossa canção tocando Sempre você vai lembrar Momentos que estávamos amando Nossa canção tocando Sempre você vai lembrar Sempre você vai lembrar Momentos que estávamos amando Amando Quantas vezes eu pedi para você Para você levar a sério O que eu falava Mas você não quis entender Me libera Eu já estou cansado De tanto ouvir papo furado Sem desculpa Eu já me entendi Agora tudo que eu quero É da minha baladeira Por aí Com uma livreira Qualquer Lançar esse breque Com uma morena paideca Uma lorinha Essa beca Não quero nem saber De você Não quero Não quero nem saber De você De você Não quero nem saber Não quero Não quero nem saber De você É final de semana Eu não vou ficar à toa Eu vou sair numa boa Para a curtição Botar uma farda Legal Calçar meu mota Bebê Seja de carro Ou a pé Eu sei que eu vou sair Agora tudo que eu quero É da minha baladeira Por aí Com uma livreira Qualquer Lançar esse breque Com uma morena paideca Uma lorinha Essa beca Não quero nem saber De você Não quero Não quero nem saber De você De você Quero nem saber Não quero Não quero nem saber De você É final de semana Eu não vou ficar à toa Eu vou sair numa boa Para a curtição Botar uma farda Legal Calçar meu mota Bebê Seja de carro Ou a pé Eu sei que eu vou sair Agora tudo que eu quero É da minha baladeira Por aí Com uma livreira Qualquer Lançar esse breque Com uma morena paideca Uma lorinha Essa beca Não quero nem saber De você Não quero Não quero nem saber De você De você Quero nem saber Não quero Não quero nem saber De você De você Não quero, não quero Novo Tupinambá A festa tá pra e tégua, tá muito legal Esse é o Fantástico Novo Tupinambá Todo mundo tá dançando, é sensacional Tem o DJ Toninho e a Agatá A festa tá pra e tégua, tá muito legal Esse é o Fantástico Novo Tupinambá Todo mundo tá dançando, é sensacional Tem o DJ Toninho e a Agatá Quando o DJ Dinho toca, o povo se levanta Ninguém fica parado, até a mãe dele dança Quando o DJ Dinho toca, o povo se levanta Ninguém fica parado, até a mãe dele dança Arrepia, DJ Dinho, faz o T Arrepia que agora eu quero ver Arrepia, DJ Dinho, faz o T Arrepia que agora eu quero ver Teu pai toca, a tua mãe dança Ah, ah 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 Teu pai toca, a tua mãe dança Ah, ah 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 Teu pai toca, a tua mãe dança Ah, ah 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 Teu pai toca, a tua mãe dança Ah, ah 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 Nelsinho Rodrigues Até que enfim, hein Novo Tupinambá A festa tá pra ideia, tá muito legal Esse é o Fantástico Novo Tupinambá Todo mundo tá dançando, é sensacional Tem o DJ Toninho e a Agatá A festa tá pra ideia, tá muito legal Esse é o Fantástico Novo Tupinambá Todo mundo tá dançando, é sensacional Tem o DJ Toninho e a Agatá Quando o DJ Dinho toca, o povo se levanta Ninguém fica parado, até a mãe dele dança Quando o DJ Dinho toca, o povo se levanta Ninguém fica parado, até a mãe dele dança Arrepia, DJ Dinho, faz o T Arrepia que agora eu quero ver Arrepia, DJ Dinho, faz o T Arrepia que agora eu quero ver Teu pai toca, a tua mãe dança Ah, ah ah Teu pai toca, a tua mãe dança Ah, ah ah Teu pai toca, tua mãe dança Quando o DJ Dinho toca, o povo se levanta Ninguém fica parado, até a mãe dele dança Quando o DJ Dinho toca, o povo se levanta Ninguém fica parado, até a mãe dele dança Arrepia, DJ Dinho, faz o T Arrepia que agora eu quero ver Arrepia, DJ Dinho, faz o T Arrepia que agora eu quero ver Teu pai toca, tua mãe dança Novo Tupinamba Já faz um bom tempo que você não olha mais Para as coisas boas que eu faço Pois qualquer coisinha é motivo pra falar Que sempre eu estou errado Não consigo entender Esse mau humor Se tudo que eu faço É pra agradar Mas você não quer saber Não quer saber Você não liga Não liga Não liga E me deixa falando com as paredes Você não liga Não liga E não quer nem saber Qualquer dia desses eu desisto de você No meu sentimento Você não dá valor Mas só que nunca me deixe ir embora Que amor é esse Que você sente por mim É hora da gente mudar essa história Não consigo entender Não consigo entender Esse mau humor Se tudo que eu faço É pra agradar Mas você não quer saber Não quer saber Você não liga Não liga E me deixa falando com as paredes Mas você não liga Não liga E não quer nem saber Qualquer dia desses eu desisto de você Você não quer saber Você não liga E me deixa falando com as paredes Você não liga E não quer nem saber E não quer nem saber E não quer nem saber Qualquer dia desses eu desisto de você E eu desisto de você E eu desisto de você Qualquer dia desses eu desisto de você A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais Tão bem como antes Tudo mudou E eu não posso mais Concordar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar Não vamos brigar Não posso mais Não posso mais concordar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Me amarrar a um compromisso Prefiro ficar só Prefiro ficar só Junto a um compromisso Se já não dá mais Se já não dá mais Não vamos brigar Não vamos brigar Não vamos brigar Não vamos brigar Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima caiu Uma lágrima caiu Não posso mais brigar Por amor Tenho que envolver Vou viajar A noite vem caindo Viu teu rosto tão bonito É hora de partir Adeus Mais brevemente eu vou voltar Eu não vou ficar sozinha Eu não quero mais sofrer Por isso não me deixe Eu preciso de você Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Pra você vou voltar Volte logo Pra você eu vou voltar Volte logo Pra você eu vou voltar Volte logo Volte logo meu amor Voltarei Volte logo meu amor Voltarei Volte logo meu amor Voltarei Aninha e Nelsinho Rodrigues Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Pra você vou voltar Pra você eu vou voltar Pra você eu vou voltar Volte logo Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar Pego minha gatinha para a gente se amar Vou dançar um brega e suar pra valer Mais agarradinho, só danço com você Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar Pego minha gatinha para a gente se amar Vou dançar um brega e suar pra valer Mais agarradinho, só danço com você O DJ vai tocar muito brega Pra gente dançar Nessa festa o que me interessa É com você ficar Amor, não precisa você vir me chamar Porque se eu quero curtir e dançar Vou pra festa do príncipe negro Amor, a qualquer hora você pode ligar Contanto que seja pra me convidar Pare pra festa do som, príncipe negro Então vem, então vem amor É no príncipe negro que eu vou Estou indo, estou indo amor É no príncipe negro que eu vou Então vem, então vem amor É no príncipe negro que eu vou Estou indo, estou indo amor É no príncipe negro que eu vou Queiga, queiga, queiga Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar Pego minha gatinha para a gente se amar Vou dançar um brega e suar pra valer Mas a garradinha só danço com você O DJ vai tocar muito brega Pra gente dançar Nessa festa o que me interessa É com você ficar Amor, não precisa você vir me chamar Porque se eu quero curtir e dançar Vou pra festa do príncipe negro Amor, a qualquer hora você pode ligar Com tanto que seja pra me convidar Pare pra festa do som Príncipe negro Então vem, então vem amor É no príncipe negro que eu vou Estou indo, estou indo amor É no príncipe negro que eu vou Então vem, então vem amor É no príncipe negro que eu vou Estou indo, estou indo amor É no príncipe negro que eu vou Então vem, então vem amor É no príncipe negro que eu vou Estou indo, estou indo amor É no príncipe negro que eu vou Então vem, então vem amor É no príncipe negro que eu vou Estou indo, estou indo amor É no príncipe negro que eu vou É no príncipe negro que eu vou Meu amor, eu já não aguento Essa guerra com teu pai Estou vivendo infeliz Me acusa de passante Não menti que era perfeito Com você me envolvi Sei que da forma que ganho dinheiro Não é legal, não importa Te quero e eu só vivo para ti Papai não vai te escutar Esse amor vai fracassar É o que pensa e não que eu sinto com ti Te amo, Pedro, por favor Não põe em risco o nosso amor Entenda a vida Descompromisso eu vou cumprir Meu amor, não imaginas Quando eu estou por perto E alguém fala mal de ti Porque é assim Se não és meu destino Mas quem sabe com você Eu posso até seguir assim Mas o que eu sinto é legal Não importa, papai Que me entenda, acontecem essas coisas Mas eu também vivo para ti És o que eu quero, coração E o que quero é teu amor Estou ao teu lado E o que me importa é só tu Então com beijos cala-me Ó liberdade plena Em cada beijo a liberdade descobri Banda Amazônia e Nelsinho Rodrigues Finalmente Meu amor, não imaginas Quando eu estou por perto E alguém fala mal de ti Porque é assim Se não és meu destino Mas quem sabe com você Eu posso até seguir assim Pois o que eu sinto é legal Não importa, papai Que me entenda, acontecem essas coisas Eu também vivo para ti És o que eu quero, coração Seja o que quero é teu amor Estou ao teu lado E o que me importa é só tu Então com beijos cala-me Ó liberdade plena Em cada beijo a liberdade descobri Eu também vivo para mim Vem, dance comigo, meu bem Vai começar o show Eu não te esqueci I love you, dance comigo Vem, dance comigo, meu bem O show já começou Fiz essa canção Com o amor, dance comigo Fui na festa para dançar Encontrei você, meu amor Como é linda essa melodia Então me dá um beijo Vem matar meu desejo Coração Dance comigo, meu bem O show já começou Fiz essa canção Com o amor, dance comigo Dance comigo, meu bem O show já começou Fiz essa canção I love you, dance comigo I love you, dance comigo Vem, dance comigo, meu bem O show já começou Fiz essa canção Com o amor, dance comigo Com o amor, dance comigo Dance comigo, meu bem O show já começou Fiz essa canção Com o amor, dance comigo Dance comigo, dance comigo Dance comigo, dance comigo Deixa que eu mostre pra você O meu sentimento de amor O meu sentimento de amor Chega de tanta desilusão Não aguento mais discussão Não aguento mais discussão A gente já brigou demais por besteiras E tudo que essa gente quer É ver a gente separar Mas você é minha mulher E eu te amo Eu te amo, eu te amo Meu amor Eu te amo, eu te amo Deixa que eu mostre pra você O meu sentimento de amor O meu sentimento de amor Chega de tanta desilusão Não aguento mais discussão Não aguento mais discussão A gente já brigou demais por besteiras E tudo que essa gente quer É ver a gente separar Mas você é minha mulher E eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, meu amor Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Meu amor Meu amor Para um jiriri com você Não precisa convidar Vamos dançar jiriri Quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar Para um jiriri com você Não precisa convidar Vamos dançar jiriri, quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar Jiriri a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá São dois passinhos pra cá É fácil de aprender Sei que você vai gostar Jiriri a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá São dois passinhos pra cá É fácil de aprender Sei que você vai gostar E vai descendo e vai descendo vai E vai subindo e vai subindo vai Esse é o passo do jiriri É fácil de aprender Sei que você vai gostar E vai descendo e vai descendo vai E vai subindo e vai subindo vai Esse é o passo do jiriri É fácil de aprender Sei que você vai gostar Para um jiriri com você Não precisa convidar Vamos dançar jiriri Quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar Para um jiriri com você Não precisa convidar Vamos dançar jiriri Quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar Jiriri a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá São dois passinhos pra cá É fácil de aprender Sei que você vai gostar Jiriri a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá São dois passinhos pra cá É fácil de aprender Sei que você vai gostar E vai descendo e vai descendo vai E vai subindo e vai subindo vai Esse é o passo do jiriri É fácil de aprender Sei que você vai gostar E vai descendo e vai descendo vai E vai subindo e vai subindo vai Esse é o passo do jiriri É fácil de aprender Sei que você vai gostar O meu amor já chegou Sei que não vou mais sofrer porque O pesadelo acabou Ela veio pra ficar de vez comigo Dizendo que eu sou o seu amor E que sobrou demais longe de mim Agora que ela veio pra ficar Não tenho mais motivos pra chorar Não tenho mais motivos pra chorar Não tenho mais motivos pra chorar O meu amor já chegou Pra tomar conta de mim Ela veio pra ficar É tão bom amar É tão bom amar Dizendo que eu sou o seu amor É que sobrou É que sobrou demais longe de mim Agora que ela veio pra ficar Não tenho mais motivos pra chorar 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 De repente eu me vi tão só Sofrendo sem o meu amor Não tenho mais motivos pra chorar Mas agora tudo já passou Mas agora tudo já passou O pesadelo acabou O meu amor já chegou Pra tomar conta de mim Ela veio pra ficar Ela veio pra ficar É tão bom amar 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 Para um jiriri com você Não precisa convidar Vamos dançar jiriri Quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar Para um jiriri com você Não precisa convidar Vamos dançar jiriri Quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar Jererê a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá São dois passinhos pra cá É fácil de aprender Sei que você vai gostar Jererê a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá São dois passinhos pra cá É fácil de aprender Sei que você vai gostar E vai descendo e vai descendo vai E vai subindo e vai subindo vai Esse é o passo do jiriri É fácil de aprender Sei que você vai gostar E vai descendo e vai descendo vai E vai subindo e vai subindo vai Esse é o passo do jiriri É fácil de aprender Sei que você vai gostar Para um jiriri com você Não precisa convidar Vamos dançar jiriri Quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar Para um jiriri com você Não precisa convidar Vamos dançar jiriri Quem não sabe vai aprender Quem não sabe vai aprender Quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar Jererê a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá São dois passinhos pra cá É fácil de aprender Sei que você vai gostar Jererê a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá São dois passinhos pra cá É fácil de aprender Sei que você vai gostar E vai descendo e vai descendo vai E vai subindo e vai subindo vai Esse é o passo do jiriri É fácil de aprender Sei que você vai gostar E vai descendo e vai descendo vai E vai subindo e vai subindo vai Esse é o passo do jiriri É fácil de aprender Sei que você vai gostar É spequei um pouco do jiriri E vai esqueça de aprender É logo você gostar Que você vai gostar Existe bem